Aos poucos, quando se faz uma viagem muito cheia de impressões, muito densa, de coisas que se viram, que a respeito das quais se pensou, etc., etc., ao menos no meu espírito é isso, que nem tudo aflora imediatamente. A gente deixa pousar ou repousar as impressões de viagem e depois elas vão se revolando assim de tempos em tempos, mais ou menos como as flores que se abrem levam tempo para exalar todo o seu perfume. A gente passa por uma flor, ela se abriu e está com seu perfume novo. No dia seguinte ela não está recendendo a nada, mas no terceiro dia, quando se pensa que ela já deixou de exalar seu perfume, há uma segunda onda de perfume que se exala da flor, assim por diante. Assim também as recordações de viagem, etc., conosco, tem assim várias exalações consecutivas de vários significados, de vários bons aromas que se vão apresentando e formulando à medida que o tempo passa. E eu consegui explicitar melhor alguma coisa que me vinha à cabeça na visita da Europa agora, pela comparação da impressão que a Europa me causou nas anteriores viagens e depois pela impressão que causou na última viagem. Para ficar bem claro o que é, a coisa qual é, eu acho melhor a gente personificar em concreto com uma coisa qualquer, vamos dizer, a praça de Siena, a praça famosa de Siena, ou então uma praça de São Marcos, ou então a praça de Vandoma, ou a praça da Catedral de Notre-Dame, ou qualquer igreja de São Marcos, que o senhor mencionou há pouco, etc. Não sei se tem algum desses slides aí à mão no momento para nós aproveitarmos e irmos ora apontando a Igreja e ora apontando o que nós queríamos indicar nela, etc. Eu acho que de momento mais sugestivo São Marcos. É melhor, antes de projetar, propriamente dar uma pequena introdução e depois fazer a projeção e aplicação. Bem, a ideia prevalente é a seguinte, que o princípio católico é de que, por exemplo, um escritor como São Bernardo redige um sermão sobre Nossa Senhora, por exemplo. Ou, por exemplo, um rei como São Luís, publica suas capitulares, quer dizer, uma coleção de leis, uma legislação sobre determinado corpo de assuntos, etc. Bem, mas tudo isto é feito com o espírito católico e com a intenção de servir a Igreja Católica e a civilização cristã. Bem, como por causa da intenção que presidiu a isso, a graça pousa, por assim dizer, naquela obra e pousa, por assim dizer, nos escritos de São Bernardo ou então nas capitulares ou qualquer outra lei de São Luís. Bem, quem lê, ao ter aquilo diante dos olhos, tem duas impressões. Uma impressão natural e humana que a leitura daquele texto pode causar. Então, por exemplo, São Bernardo é um escritor exímio de grandes voos literários, etc., um grande burilador da língua francesa. Sob o impulso dele, a língua francesa tomou tais e tais aspectos, explicitou de si mesma, de sua genialidade original, tais e tais aspectos novos, etc., etc. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, ao mesmo tempo considerado hoje um dos clássicos da língua francesa, indiscutivelmente ele o é. Nós vamos ler os textos de São Francisco, sabe, aquela doçura de São Francisco, aquela bondade, mas aquela distinção fidalga do homem que era o bispo-príncipe de Genebra, habituado à frequentação das cortes e a privar com os maiores da terra, etc., tudo isso nos vem o Espírito sendo impressões naturais e a leitura do trabalho dele ou de São Bernardo que nos causa a nós. Mas como aquilo tudo foi feito por amor de Deus e com o amor de Deus e com a intenção de despertar pensamentos sobrenaturais inspirados pela fé e tendentes à glória de Deus, então, por causa disso, entra também uma graça ali. Porque ninguém é capaz de querer, de pensar uma obra com base em doutrina católica, nem de querer uma coisa para o bem da Igreja católica ou para a glória de Deus, que não seja a glória pela graça. Porque sem auxílio da graça ninguém pode fazer essas operações intelectuais. Essas operações intelectuais, essas operações da vontade, o homem é inteiramente inerte e incapaz de as fazer se ele não tiver o auxílio da graça. Acontece que São Francisco de Sábio, por exemplo, fazer aqueles três, Filoteia, Introdução à Vida Devota, aqueles três, lê-se aquilo tudo. E quem lê tem impressão de que a graça está embebida no texto. Na realidade, quem lê o texto é embebido pela graça, em que baixa de Deus. Mas que é uma graça que é correlata, que é ajustada ao texto que a gente lê. Então há uma operação que se soma à operação natural da inteligência, da vontade e da sensibilidade, e é uma operação de origem sobrenatural, da graça, pela qual a pessoa percebe belezas novas, belezas de caráter absolutamente superior e extraordinário na leitura daquilo, são belezas que às vezes por um fenômeno de mística ordinária, reduzem aos olhos do indivíduo, aos olhos de espírito do indivíduo, e que são de uma beleza maior do que todas as belezas naturais, porque o que é sobrenatural vale mais do que natural, são de uma clareza maior do que toda coisa natural, etc. E que se soma àquela coisa natural. Bem, mas isto que se pode dizer de textos escritos, pode-se dizer também de monumentos, de catedrais, de imagens, de obras de arte, por exemplo, das estalas superiormente bem estaladas, bem esculpidas de um convento, etc., pode-se dizer de uma armadura medieval, pode-se dizer de um vitral, etc., coisas feitas com o espírito sobrenatural, para o serviço de Deus e também por uma finalidade natural. Quem lê aqui, quem vê aquilo é visitado por uma graça que lhe faz compreender analogias que aquilo tem com coisas sobrenaturais, de onde um muito grande apreço que o homem tem por aquilo que ele vê. Por exemplo, o Catedral Salmá, por exemplo, o Catedral de Notre-Dame. Mas não é só o Catedral. Às vezes são edifícios civis, destinados a uma finalidade civil, uma fortaleza, por exemplo, um castelo, que é a residência, fundamentalmente, é a residência de uma família feudal e, ao mesmo tempo, a defesa desta família e da população do burgo vizinho contra possíveis agressões de malmetanos, de bárbaros, de hunos, etc., e tem, portanto, uma finalidade natural. Mas o castelo com aquelas torres, com aquele jogo todo de ameias, de barbacãs, etc., dá uma impressão sobrenatural proporcionada pela graça e que vem do fato de que o castelo simboliza extraordinariamente bem para nós a virtude da fortaleza enquanto praticada pelo amor de Deus, que é uma coisa especial. Simboliza isso e nós vemos nisto uma beleza especial, que é a beleza daquele castelo. Bem, assim nós chegamos à conclusão de que os monumentos que se visitam na Europa, muitos deles construídos na plena era do amor de Deus, não, por geração de idade média. Outros em épocas posteriores ou em épocas anteriores. Nas épocas anteriores o românico, por exemplo, enquanto o gótico ainda começava apenas a ser deslumbrado pelos seus primeiros artistas, o românico era o estilo que se usava. Mas o românico tinha charlos, encantos e coisas que não é o estilo dos romanos, é outra coisa. Não é o estilo clássico, não é o estilo clássico dos romanos, em que algo do sorriso todo cheio de afabilidade, de majestade e de uma discreta melancolia, do gótico, iam se formando e aparecendo. Bem, e se pode ver então, num edifício, numa praça, qualquer coisa, alguma coisa disso que vai nascendo. Mais ainda, a graça pode ser que dê à pessoa um especial discernimento do espírito com que em concreto aquilo foi construído. Então, por exemplo, diante da praça, do Paço Municipal de Siena, a pessoa pode ter um discernimento especial de qual era o espírito dos senenses daquele tempo. E como é que entrava ali a graça, etc. E fazer uma recomposição das famosas contradas, daqueles jogos das corporações umas com as outras, jogos que não deixam de ter suas sensíveis analogias com os exercícios tão bem feitos dos hermos de São Pedro Prestes do Sul nas nossas comemorações, e que despertam esse aquele estado de espírito. E, em concreto, por exemplo, ontem eu fui visitar o novo edifício da Soros de Nata, em Tampiserica da Serra. Mostraram-me ali um pátio e perguntaram-me onde é que se deveria colocar o estandarte principal, etc., etc. Eu me lembrei do pátio de Jasnagora, do Prestes do Sul. Tantas coisas bonitas e gloriosas se passaram no Prestes do Sul, naquele pátio, pátio da Nossa Senhora da Glória, o pátio da Glória de Nossa Senhora, que não se cogita disso. Mas se algum dia fosse preciso entregar aquilo, eu soubesse depois que fui montado ali um colégio e que aquele pátio foi transformado num campo de futebol, eu ficaria profundamente desolado. Bem, então, aqui está uma ordem de ideias. Agora, uma outra ordem de ideias. Não é mais estilo, não é aparência material, não é a mentalidade dos que planejaram, executaram lá, viveram ali. Mas é uma outra coisa. É a natureza dos atos que se passaram lá. Quando há um princípio que a piedade católica admite como líquido, e que é que quando em algum lugar se passou algo de muito sagrado, aquele lugar fica de algum modo sagrado. Bem, eu dou um exemplo de tal maneira supremo que, por assim dizer, estoura o assunto. Mas enfim, estoura com um estourar sagrado, magnífico. É o Horto das Oliveiras, o primeiro mistério doloroso do Rosário. Horácio in Horto, Domine Nosso em Jesus Cristo. Ou seja, a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto. Os senhores sabem que agonia, em grego, quer dizer luta. E então a luta de Nosso Senhor conta o legítimo arrepio de seus sentidos diante da perspectiva da morte que ele deveria vir, com tudo quanto se a seguiu antes etc. Vem um anjo. Nós podemos imaginar o barulho do barulho, o ruído do bater das asas do anjo. Podemos imaginá-lo com o cercado nimbado de uma luz, ao mesmo tempo d'alvíssima e triste, por causa da tarefa que ele vinha executar, levando para Nosso Senhor um cálice. Que cálice de uma bebida, que bebida que deveria lhe dar força, força sobrenatural para tudo aquilo que ele suportou. Bem, se estivesse bem localizado, não por uma mera tradição, creio eu que um pouco discutível, mas bem definido, em qualquer lugar onde ele, de encosto a uma pedra, apoiou seus cotovelos divinos e rezou, e depois começou a sentir tédio o pavor e ficar triste etc. Se nós soubéssemos bem exatamente onde os divinos pés dele pousaram, eu pelo menos mandaria construir um buraco na terra para entrar dentro do buraco, porque ali de dentro os cotovelos... Porque não há igual a ele, nem de longe, ele é infinitamente superior a tudo e a todos a pedra de vista. Bem, mas então o lugar onde ele esteve, onde ele sofreu o que ele sofreu, onde ele derramou o seu primeiro sangue da paixão etc., tudo isto torna sagrado o lugar onde se ficou. O lugar fica sagrado. E por causa disso também, quando se está naquele lugar, recebem-se graças, não raramente sensíveis, por onde a alma se é levada ao amor de Deus, à contrição, ao arrependimento, à compunção, à piedade, à compaixão pelo concordeiro de Deus, que ali sofreu para a nossa salvação etc., que torna o lugar sagrado. Aquele lugar tem bênçãos especiais. Por excelência, o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem que dizer mais nada do que isso. O Santo Sepulcro recebeu o morto e ele ali ressuscitou. Está acabado. Está tudo dito. Então, também, onde se passaram os grandes fatos históricos, os grandes atos de coragem, de virtude, de renúncia, de grandeza de horizonte sobrenatural da história da cristandade, se tornam lugares sagrados também. Lugares particularmente dignos de referência, onde se gosta de ter um pouco daquela terra para guardar como uma relíquia. Terra que há mil anos, há dois mil anos, está lá. Talvez ventos, talvez poeiras tenham se acrescentado, tenham tirado aquele pó tão feliz que nele pousou a planta dos pés divinos do homem Deus. É possível. Mas ali o lugar tem uma continuidade. E ali esteve Nosso Senhor Jesus Cristo. Ictaxiat hominis lingua. Cale-se toda língua, porque não há o que dizer. É ceder e reverenciar etc. Mas muito mais modestamente, ali se passam também, do que dizer ali. Em outros lugares se passam coisas relevantes da história da cristandade. Às vezes até fatos que não têm uma relação direta com a religião, mas em que reluz alguma coisa do traço de espírito católico. E em que o lance ali dado tem qualquer coisa que transforma o lugar num lugar sagrado. Eu acho que todos os senhores conhecem a execução do duque de Anguia, ordenada por Napoleão. Esse duque de Anguia era o último da linhagem dos príncipes de Condé. Ele reunia em si o aspecto heróico, estampa, fidalgada, coragem, ousadia, até quase a temeridade dos seus antepassados. Ele tinha qualquer coisa de espírito repentino, brusco, irresistível do grande Condé etc. E Napoleão tinha intuitos muito claramente exponíveis, mas que não é o caso de expor agora, de acabar com esse último descendente da raça dos condesses. O que ele fez foi, aproveitando o fato de que esse príncipe, que estava noivo de uma princesa francesa, residente não longe da fronteira alemã com a França, mas do alado alemão, onde as tropas de Napoleão não podiam penetrar, ele foi visitar a noiva. E Napoleão aproveitou a ocasião, e o sol já tinha se posto, mandou um destacamento dele, transpor o reno, entrar nesse lugarzinho, agarrar o Condé e levar preso para a França. Depois fez um simulacro de julgamento, que ninguém toma a sério, e mandou matar. Bem, a calma do Duque de Anguier, nesse momento extremo, a sua dignidade, a sua presença de Espírito, ele que segurou calmamente a lanterna, ele mesmo, para que os tiros batessem nele. As últimas cartas que ele escreveu, etc., tudo isso tem um aroma de cavalaria que é bonito ver que se faz sentir, um cintilar de luzes que é bonito ver que brilha da cavalaria já na época miserável em que o mundo estava conspurcado pela Revolução Francesa. Bem, estando em Vincennes, eu não tive tempo de ir lá, mas se estando em Vincennes eu soubesse o lugar do valo de Vincennes, onde o príncipe foi executado, eu queria ir visitar. Em espírito de peregrinação, eu não tenho nenhum documento comprobatório de que esse homem fosse especialmente piedoso. Dói-me a posse de que ele não o tenha sido. Mas, apesar disso, não tenho dúvida nenhuma que se ele não descendesse de ancestrais católicos, ele não seria essa flor do heroísmo católico a desabrochar dentro da poluição imunda da Revolução Francesa. E, nessas condições, eu iria num espírito de peregrinação ao lugar onde ele foi embolado, com tanto garbo, tanta galhardia, e ali rezaria pela alma dele. Bem, isto faz, isto dá-nos a impressão de que as cenas – notem a palavra impressão, é uma impressão, não é real – de que as cenas que se passaram em determinados lugares, como que ainda estão se passando lá. É fora de dúvida que aquele passado todo revive, e que para quem está ali ele tem um prolongamento, tem uma continuidade misteriosa que rebolciona especialmente os visitantes. Naturalmente, eu digo que é uma impressão porque é uma ideia, que se tem uma ideia, é uma impressão que os fatos dão, mas que não corresponde à realidade dos fatos, corresponde a outra realidade. Onde há coisas assim, houve graças extraordinárias. E assim como a graça visita a alma de quem lê com 500 anos de diferença um livro de São Francisco de Salles, visita a alma de quem, com 200 anos de diferença, visita o lugar onde habitado pela graça, e no qual se tem a impressão que aqueles fatos se revivem e que a gente entra numa misteriosa intimidade com aqueles fatos. A impressão, volto a dizer, não é verdadeira. O que é verdadeira é a degustação da graça atinente àquilo que dá ao Espírito Humano essa impressão. Bem, então esta impressão é altamente bem-fazer já para o Espírito, e enriquece o sentir, o degustar, do homem que se encontra nesse lugar. Então, os senhores tomem um pouquinho, por favor, a Igreja de São Marco. A meu ver, é impossível estar mais bem escolhida para isso, esta fotografia. É de noite, ou a Igreja, a Transluz, os pombos também estão dormindo. Não é aquela pululação importuna de pombos a bicarem a comer com a glutonice sem fim o dia inteiro. Mas, é a catedral apresentada na sua majestosa solidão, em que se tem a impressão de que ela, esplendidamente iluminada, em que aparece então o branco reluzente do mármore em que foi construída, esplendidamente iluminada, deixa perceber seus pormenores magníficos, mas torna especialmente evidente sua linha geral. Eu já descrevi tantas vezes a catedral de São Marcos aqui, que é inútil eu fazer mais uma descrição. Quero notar, senhores, que há três profundidades para a vista humana diante desta catedral. Em primeiro lugar, as arcadas que têm como centro um arco maior com aquele magnífico mosaico que os senhores estão vendo daqui, e em cima um terraço, e que constitui um primeiro corpo de edifício. Depois, mais acima, uma espécie de ogiva muito grande, central, onde os senhores percebem os famosos cavalos, e duas torriões. Depois de cada lado os senhores percebem duas ogivas muito abertas, pessimadas cada uma por e uma figura, se não me engano. Depois, no terceiro plano, os senhores percebem o Duomo, a cúpula da catedral, e umas torrinhas que constituem a terceira dimensão. A catedral está iluminada sobretudo na parte branca dela, que parece feita desses tijolinhos de açúcar, tão alva e tão magnífica ela é, e depois nas sombras cheias de mistério e recônditas que se encontram no nível do chão, nessa esplêndida colunata, nessa esplêndida galeria de ogivas que se encontram no andar-terra. Ogivas ou arcos? Parece mais arcos do que ogivas, talvez. Seja como for, nós, diante dessa catedral, nós nos perguntamos, nós temos uma impressão determinada pelo espírito de fé com que ela foi construída e pelo desejo de maravilhoso, grandioso, inspirado pelo espírito de fé, com que, em louvor de São Marcos, foi construída essa catedral. É um dos modos, uma das mil cintilações deslumbrantes do espírito católico se manifesta aqui, de maneira que uma pessoa pode dizer Igreja Católica é isto, ó Igreja Católica. Mas, dentro dessa catedral, passaram-se inúmeros fatos históricos da maior importância e determinaram rotações inteiras na história da cristandade, na história do Mar Adriático e das nações ribeirinhas do Mar Adriático, que se manifestaram na história de Veneza e da Itália, episódios de que eram, ao mesmo tempo, uns de violência e outros de refinamento político e de esperteza, levado a um grau inimaginável. Veneza era uma escola de diplomatas torcinários. E nos arquivos de Veneza se conservam os relatórios que os embaixadores de Veneza, residentes no exterior, mandavam metódica, periodicamente, à sua cidade soberana para contar o que se estava passando nos países onde eles viviam. E, por exemplo, as narrações são tão bem feitas, são tão seguras, de tal maneira eles sabem evitar boatos, diz que diz e coisas dessas. E, de tal maneira, por outro lado, eles são firmes no que afirmam, as análises tão finas, tão sutis, que as cartas dos embaixadores de Veneza servem de fonte histórica ótima para a história de qualquer país da Europa. Essas embaixadas, em geral, não guardaram. É possível que os arquivos de Veneza guardem as instruções que Veneza mandava em resposta, as finoriedades que mandava fazer. Veneza era a metrópole da rasteira, mas da rasteira elegante e fina como um passo diminuente. Uma coisa toda especial. Bom, então a gente aqui isolado tem não só pelo auxílio da graça uma percepção do espírito de fé que levantou tudo isso, mas a gente tem uma ideia dos mil fatos grandiosos que aqui se passaram. De um desses fatos eu sou o contemporâneo e certamente o único nesta sala. Eu estava na minha primeira infância. Mas enfim, São Pio X, neste século ainda, no começo deste século, foi eleito, acho que foi antes de mim, foi eleito Papa. Ele era patriarca de Veneza, o que quer dizer arcibispo de Veneza, cardeal, mas os patriarcas são uns arcibispos particularmente graduados e que têm uma espécie de preeminência de honra e um pouquinho de jurisdição também sobre todos os arcibispos e bispos de uma determinada região. Ele era patriarca de Veneza quando morreu o Leão XIII e convocaram o conclave. Ele comprou passagem de ida e volta. Ao que se diz um pouco maliciosamente, foi o único cardeal que comprou passagem de Veneza e volta de terra. Parece que ele não tinha ideia da possibilidade de ser eleito cardeal. E, de outro lado, ele não tinha vontade da nenhuma. Ele chorou, mas de choro, chorado. Nas vésperas da eleição dele para Papa, ele chorou porque achava que não seria eleito. De repente as coisas viraram e sua eleição tornou-se iminente. E ele tinha horror de ser Papa pelo peso, pela responsabilidade do papado. Bem, eu posso imaginar a última visita de São Pio X, pouco antes de tomar a gôndola para partir para o conclave, e do conclave para o martírio que o trucidou dentro do Vaticano. Eu posso imaginar São Pio X entrando com sua longa figura, esguia, com os trajes ainda de cardeal, com o cabelo já muito branco, ele alvíssimo, uma mancha branca no meio das púrpuras que o rodeavam, seguindo acompanhado de seus secretários, de monsenhores, de prelados, etc., entrando em São Marcos para rezar. E depois, com o coração pesado de preságios, que ele via apenas obliquamente, ele tomar a gôndola e partir para o lugar de onde o trem o conduziria até Roma. Não se usavam, quase não se usavam estradas de rodagem nesse tempo, automóveis, etc. Bem, seria a cena de Veneza recebendo o mais recente dos papas canonizados, que previu a grande crise do progressismo, tentou atalhá-la, jogou-se sobre ela e ela o prostrou na cama. Quem passeia por debaixo dessas colunas do átrio, ou transpõe a porta pensando em tudo isso, não tem impressão que o pensão para o décimo está um pouco aí revivendo tudo isso? De fato não está, mas uma graça está no que aí foi feito e que torna especialmente sagrado esse lugar por causa desses ou daqueles fatos. Agora, qual é a impressão que muitos desses lugares da Europa me deram nas minhas anteriores visitas? Eu acabo de descrever. Eu tive algum tanto dessa impressão no dom, na catedral de Carlos Magno, em Hextra-Chapelle, em Alemão Aham. Bem, mas eu tive de muitos monumentos da Europa a impressão triste de cortar o coração de que essas graças tinham se retirado, de que as cenas históricas ali desenroladas tinham perdido o nexo sobrenatural com o monumento que restava, ou que estavam nos últimos lampejos esses restos de recordação, essas continuidades de graça, estavam nos seus últimos lampejos e que já iam desaparecendo. E que a multidão ignara de tuístas não sentia nada disto, nem sabia que isto é possível a gente sentir. De maneira que visitava isto mais ou menos como um homem pode visitar um British Museum. é magnífico, do Metropolitan de Nova Iorque, que é muito boa também. Então a pessoa vai ver lá, tem aquelas caras de faraós, de hierofantes, quanta coisa há, de caras todas elas com um pouco do ministério dentro de si, mas de fato, de fato, de fato, aqui a gente tem impressão, nesta fotografia, que tudo resta. Mas eu ao menos tive a impressão de que nada mais resta. Essa foi a impressão terrível que eu tive. E eu suspeito que a Anna de Noaie, a poetisa, a condensa Anna de Noaie, quando ela disse que era Trolder-Bother, ela em parte se insurgia contra essa densa presença de sobrenatural. E dessa densa presença de história, que em Veneza é de uma densidade incomparável. Eu ainda senti isto quando eu tomei uma gôndola com meus amigos, meus excelentes companheiros de viagem, tomei uma gôndola para passar por Veneza. E me passou pelo espírito o seguinte, bem analisado, o que está sendo feito aqui. É um grupo de homens, dos quais os mais moços já tinham atingido a maturidade e que estavam achando um regalo extraordinário em passear de barco dentro d'água como se fossem meninos. De tal maneira que se, por exemplo, uma rua – vamos ver a Rua do Aroche – se enchesse de água e alguém nos oferecesse, quer atravessar a Rua do Aroche e dar água? Você dizia, não, já atravessei a pé de ônibus, de automóvel, já vi glauto no avião, acabou com a Rua do Aroche. Para que haver aquilo na água? O que é que aquilo muda? Mas é que a gente tem a impressão de, navegando na água, no escuro, entre aqueles palácios, participar da vida psicológica, temperamental, social daqueles personagens de trajes medievais ou de tricórnio do tempo das monarquias absolutas, de pés com máscaras, como usavam em Veneza, uma máscara chamada Lobo, que tem daqui do nariz, até abaixo dos homens, é de um tecido, uma seda – quando tem dinheiro, é seda – mole e preta, com os olhos assim, em amêndoa, para ocultar o verdadeiro formato de olhos do homem, e que cobre todo o resto do rosto. Para evitar trombada, e um homem que passa diante de uma casa onde ele não quer ser reconhecido, e pega o seu manto e cobre o corpo inteiro, só se desvenda inteiro mais adiante. Nesses mistérios todos de Veneza, a gente tem a impressão de que ainda eles vivem, e que a gente se mete no meio deles ao passear de gôndola à noite em Veneza. Bem, o uso da lancha nos canais já estraga isso, porque o mistério vai embora, a lancha tem o determinismo estúpido das coisas mecânicas, lá vai, lá vai, não tem conversa, não há hesitações, não há dúvidas, etc., etc. Mas o que é bonito é o silêncio que a onda não sabe evitar, não sabe conservar, a onda não, a gôndola, a lancha. E no mistério o andar lento da gôndola em que o homem vai sentado em pé, ou a senhora meditando no que fez ou com o que fará. Quer dizer, esse mistério tem seu charme, tem seu encanto, etc., etc.